E aí, galera? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Leandro, estamos aqui no Lunação Esoterismo, fazendo um vídeo agora que tem o seguinte título aí, Cartas Perigosas do Tarot que Mostram o Risco de Sofrermos Ilusão. Na verdade, é um vídeo, de certa forma, sequencial do que eu gravei anteriormente, com o título de Ele ou Ela Pretende Me Iludir, proporcionando para vocês uma leitura de Tarot. E agora eu aproveitei aquela pergunta só para a gente poder aprofundar o assunto e mostrar cartas perigosas nesse sentido, inclusive das quais nos livramos naquela leitura, né? Cartas que não apareceram ali, tá? Então vamos lá, só para retomar o vídeo, aliás, para quem não assistiu ao vídeo anterior a esse no canal, já fica aí o meu convite, né? Para vocês assistirem e até poderem se familiarizar melhor com o que eu quero passar nesse vídeo, tá? Então, quais as cartas que nós tivemos lá? Eu não vou mostrar, né? Na verdade eu iria mostrar, mas não vou, porque de repente tem alguém que está assistindo esse e não assistiu lá, perde a oportunidade da leitura. Mas enfim, assistam ao vídeo anterior para alcançar uma resposta e a gente vai mostrar aqui cartas que não surgiram ali e que seriam perigosas. Cartas que mostram a chance de a gente sofrer uma ilusão, uma decepção amorosa, né? Separei algumas aqui para falar a respeito, né? Vou começar com duas que trazem um perigo e que podem falar sobre isso intencionalmente, né? Então são cartas perigosas que mostram o risco de a gente se iludir no contato com alguém com a pessoa já tendo em vista realmente nos iludir, tá? Então, cartas um pouco mais delicadas. Quais são elas? A primeira delas, né? Uma carta da qual escapamos, acho que aqui está melhor para vocês verem. A carta da lua, que fala exatamente disso, né? De ilusão. O risco de a gente sofrer uma ilusão de quebrar a cara por ficar criando expectativas e isso não corresponder à realidade, né? Então escapamos ali dessa carta. Outra carta que pode mostrar esse risco de a gente sofrer uma ilusão e de forma intencional da outra pessoa em relação a nós. O diabo, né? Por quê? Porque o diabo pode mostrar uma intenção negativa, né? De alguém que queira se aproveitar de você, alguém que de fato queira te iludir, te confundindo, né? Te seduzindo, enfim, te criando expectativas já tendo em vista algum interesse sobre você, né? Então te causando essa confusão, né? Gerando poder sobre você para alcançar os próprios interesses pessoais baseados na sua companhia, né? Então as duas cartas aí que mostram esse risco e que trazem a intenção da outra pessoa realmente já de nos iludir. Ou seja, já é uma pessoa que vem agindo de má fé conosco. Então são cartas que mostrariam esse cuidado maior, essa atenção maior da nossa parte. Agora, tem outras cartas, separei mais quatro arcanos. A gente está falando só dos arcanos maiores do tarô, tá? Para poder comentar a respeito disso. Outras quatro cartas, outros quatro arcanos que também nos trazem essa possibilidade, mas é que não seriam o caso dessas duas, né? De uma ilusão pela qual possamos passar, poderíamos passar, e envolvendo intenção, né? Então a pessoa já querendo se aproximar de nós, tendo algum interesse envolvido, tá? Essas duas cartas mostraram isso. As que eu vou mostrar agora não mostram essa intenção, mas podem criar o risco de sofrermos ilusão por criarmos expectativas que não seriam correspondidas por diferentes razões. Vamos a elas. Começando aqui, olha, pela carta da Roda da Fortuna, que vai mostrar o quê? Essa pessoa com quem você está iniciando um relacionamento, ou pretendendo criar alguma coisa para viver juntos, uma pessoa que mostra uma grande instabilidade, né? Altos e baixos, muito frequentes ali, então de repente alguém com a dificuldade de poder se apresentar a você com constância. Então é difícil de você poder confiar, porque na verdade fica difícil de você poder contar com essa pessoa. Ela vai estar cada hora de um jeito. Às vezes te quer mais, às vezes te quer menos, né? Às vezes está ao seu lado, às vezes não. O humor hoje está de um jeito, amanhã de outro jeito. Então fica complicado. Como construir algo, ou como manter uma relação com uma pessoa que apresenta, de repente, aí uma instabilidade muito grande no modo de agir conosco? A gente está falando propriamente dessa relação, né? Das coisas como funcionam a dois. Então essa pessoa muito instável com você, gerando dificuldades na convivência. E isso pode acabar te causando uma ilusão, porque, claro, você vai criar expectativas que não serão supridas. A pessoa não vai ter a energia necessária ali para corresponder a você, devido a essa característica de instabilidade, tá? Outra carta, a justiça. Por que a justiça? Porque a justiça fala da presença muito grande da razão ali à frente da emoção, né? É uma cautela muito grande, a observação, a análise, a preocupação com todas as consequências daquilo que se vai viver. E isso pode fazer com que a pessoa fique um pouco retraída, né? De repente, distante, né? Aquela impressão de estar distante, seca, fria. Porque está muito apoiada na razão, está num comportamento muito analítico, isso não está permitindo tanta entrega, né? De repente, você vai se iludir porque você está apresentando essa entrega e não vai alcançar essa correspondência, tá? Então isso pode te causar um certo problema também, ainda que não volva uma intenção negativa da outra pessoa com você, né? No sentido de agir de má fé, de querer se aproveitar de você de alguma forma, de ter algum interesse pessoal na sua companhia, né? De já vir com aquela intenção de te criar uma ilusão mesmo, já sabendo que não vai corresponder. Não é o caso, mas pode ser uma pessoa aqui, olha, realmente um pouco distante, um pouco fria, em relação ao que você está querendo experimentar no contato para fluir o sentimento, né? Então a energia pode não ser compatível e você pode acabar se iludindo por isso, por esperar mais e não alcançar, né? Outra carta, os amantes ou os enamorados que falam da presença do sentimento, né? De conexão afetiva, o que é legal, mas nos trazem também o quê? Uma ideia proveniente da dúvida, a insegurança, né? Pode mostrar uma pessoa dividida, gosta de você, mas de repente gosta de mais alguém também. E aí está nessa divisão, vai para lá ou vai para cá. E aí você pode acabar se iludindo por causa disso. Não necessariamente a pessoa tenha uma intenção ali, né? De te fazer mal, de te iludir, de brincar com você, mas pode ser uma pessoa realmente dividida, que não está sabendo exatamente aquilo que quer viver no amor. E isso é complicado, é difícil a gente apostar em alguém que apresenta essa característica, né? E por fim, a carta da torre. Qual o problema com essa carta? Por que ela pode nos mostrar o risco de nos iludirmos com alguém? Por que isso pode mostrar uma pessoa que está ali caminhando ao seu lado e de repente toma uma atitude radical e termina com você, tá? Então, sem nenhuma razão aparente, está tudo numa boa, vocês não estão com uma relação desgastada, mas a pessoa mudou de ideia e ela sente que não precisa te preparar para isso. Ela simplesmente chega e termina, porque ela acredita que é a vida dela e ela pode fazer como ela bem entende. Então, isso é radical, né? A torre, aquela coisa que mostra um acontecimento repentino e te deixando ali sem entender o que aconteceu. Então, você pode sofrer uma ilusão por causa disso, por estar esperando uma sequência, por estar planejando uma vida a dois, uma continuidade. E isso não acontece, porque do nada a pessoa termina com você. Então, são cartas que nos mostrariam a necessidade de um cuidado, né? Como eu falei, e cartas das quais nos livramos na nossa leitura sobre o risco de sofrermos a ilusão, né? A pergunta foi, ele ou ela pretende me iludir? Não saíram essas cartas, mas aproveitei o tema, né? Então, mostrando aqui novamente os quatro arcanes que mostram o risco de ilusão não acompanhados de intenção, né? Então, não é uma atitude baseada na má fé conosco, mas pode acontecer por faltar a energia necessária para a continuidade. Então, você pode sofrer uma ilusão por isso, por esperar mais e a sua expectativa não ser suprida. Os quatro arcanes que mostram isso não associados à intenção e os dois arcanes que mostram essa ilusão, né? Intencional. Então, a pessoa já chega sabendo que não vai ter mais a nos oferecer e nos cria essa grande expectativa só para atingir um objetivo pessoal ao nosso lado, tá? Então, acabou sendo um vídeo que proporcionou mais aprendizado em relação às lâminas do tarot, né? Peguei o gancho do tema anterior com a leitura e proporcionei essas informações aqui para todos nós, né? Dividindo conhecimentos. Espero que tenham gostado. Então, agradeço a presença de vocês em mais esse vídeo. finalizo pedindo a inscrição no canal e estendo meu convite lá para o Instagram do Nação Esoterismo. Aguardo vocês por lá também. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo.